Ta-ta-ta, ta-ta-ta,убolete! Só que tô grocery, te demorou Tola, um bolete, danada! Que bolete, diria! Que bolete! Tola, 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 toma faca pelo, que é tola, dona da tola Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Lame que lame, que cola e chupa, já virou filha da puta Bolete é o caralho, o negócio é mole e fruta Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Lave que lave de gole, chupa meu filho, filha da puta Polé que é o caralho, o maranho é o boletruta Mas o chão do HP é só goiáguo e golego, quer gostar de golego Mas o irmão do whisky não é só goiáguo e golego Quer gostar de golego, vou te dar meu papo reto Sem neurose eu não me engano Quer boletruta, quer boletruta, quer boletruta, quer gostar de golego Me liga na minha letra, meti na situação Mas quer boletruta, o negócio é o cão Mandando pra sordeira, mas a mãe pegou de pra puta Poletruta, quer boletruta, quer boletruta, quer gostar de golego Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Lave que lave de gole, chupa meu filho, filha da puta Bolet é o caralho, o negócio é boletruta Então vai, vem cá, vem, vem cá, vem cá Vem cá, vem, vem cá, vem cá Lave que lave, chupa meu filho, filha da puta Bolet é o caralho, o meu lado é boletruta Atenção MC de trabalho, hein, se prepare Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá